Ai! Puta merda! Puta merda! Ai meu amigo! Ai meu amigo! Puta merda velho! Ei Carlão, olha ai! Situação! Ai meu Deus do céu! Tem que ter! Eu sou inimigo dos postos, viu Carlão? A hora que terminei de fazer a WL da cidade, vem! Vem lá! Você clipou de novo! Ai ai ai! Ai Carlão, vou falar com você velho! Puta merda velho!